Foi prorrogado por mais 180 dias o apoio da Força Nacional de Segurança Pública aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e do Maranhão. No Rio, militares ajudam na comunidade do Santo Amaro. No Maranhão, o reforço no sistema prisional. E no Rio Grande do Norte, a Força dá apoio técnico ao setor de aviação policial. O prazo de ajuda a cada um desses estados poderá ser prorrogado por mais tempo, se houver necessidade.